E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Playstation! É pessoal, a atualização bateu a porta aqui em versão 9.0, vamos ver as melhorias? Vamos instalar? Bora! Bora! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Atualização do software... Principais recursos de atualização do software do sistema. Agora você pode exibir troféus de jogos para PS5 no PS4. Em troféus, agora você pode exibir troféus do PS5 na sua lista de troféus. Você também pode exibir troféus do PS5 na lista de troféus da tela de perfil na guia. Em mensagens e atualizações, é o seguinte. Se você for na propriedade de um grupo, agora você pode excluí-lo. Para excluir o grupo, abra no menu opções, selecione excluir grupo. Se você excluir um grupo, ele será excluído para todos os membros. Agora, ao bloquear alguém, você também pode optar por sair do grupo em que somente você e o jogador bloqueado estão ao mesmo tempo. Você não sairá do grupo que tenha outros jogadores. Outros recursos de atualizações, vamos ver aqui. Em um dispositivo Android, iOS, iPadOS, agora você pode usar aplicativos PS Remote Play para acessar seu PS4 por dados móveis. Que? Bacana, hein? Fizemos as seguintes melhorias ao controle parentais. Agora, quando a criança pede para usar os recursos de comunicação de jogos específicos, os pais ou responsáveis receberão uma notificação no PS4 ou no PS Store App. A criança também receberá uma notificação quando os pais ou responsáveis aceitarem, recusarem ou deixarem de permitir que a criança use os recursos de comunicação de um jogo. Bacana, hein? Mais segurança. Agora, você pode selecionar se deseja receber notificações no seu PS4 ou por um e-mail sobre novos produtos e ofertas especiais. Ó, bacana, hein? Para fazer isso, vá para configurações, gerenciamento de conta, informação de conta, preferência de comunicação. Bacana, hein? Porra, tudo isso? Beleza, chegou daqui, vamos instalar o nosso também, né? Opa! O software do sistema do PS4 será atualizado. O PS4 será reiniciado e iniciará a atualização. Beleza, bora lá? Opa! O software do sistema versão 9.0. Vamos ver o que teve de novidade, né? Bora! Vamos ver o que teve de novidade aqui. Vamos para os troféus, né? Opa! Agora está marcado, hein? O PS4. Opa! Está mostrando até o PS3, hein? Bacana, hein? Eu ainda não tenho o PS5, mas o PS3 já está especificado. Tem bastante jogo, hein? Ó! Aceitamos duas ações. Aceitamos duas ações. Essa foi boa, hein? Bacana, hein? Aí, está separado do PS4, PS... Está vendo aqui a Destiny? PS4, PS3. Bacana, hein? É isso aí, pessoal. Essas são as novidades da atualização do PS4. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Compartilha e se inscreveu no canal. É nóis, Alain. PlayStation! De todo o povo brasileiro. PlayStation!